Música Nesse vídeo você vai aprender a fazer essa prateleira inspirada em Game of Thrones Se você fizer e postar no Instagram, use a hashtag aprendi com a Rafaela Aranzati Aí eu vou poder ver a sua prateleira e curtir lá Ela fica com acabamento incrível, muito bonita E você pode usar pra colocar algumas coisas, desde que sejam leves, que sejam referentes à série, enfim, o que você quiser Eu fui a primeira pessoa a trazer o passo a passo com prateleira assim em MDF aqui no Youtube Comecei com aquela prateleira de blocos do Mario E agora também essa super novidade aí do Game of Thrones, que também não tem vídeo dessa prateleira aqui no Youtube Então você vai precisar de caixas de MDF, cola, cola quente, tinta em spray, lixa, papel contact, tintas, tesoura, rolinha de pintura, espadinhas de petisco e além do molde O molde eu vou deixar lá no blog, caso você queira fazer o seu também Tanto aí dos brasões, dos símbolos que representam algumas casas em Game of Thrones Mas você pode também fazer de outras casas que você preferir E também vou deixar o nome da série com aquelas letras lá bonitinhas, igualzinho da série mesmo E aí pra começar, você vai precisar ter as caixas de MDF Essas que eu estou usando, elas tem a medida 15x15 de largura e comprimento e 10cm de altura É a mesma medida de quando eu fiz a prateleira de blocos do Mario, tá? E a lixa que eu estou usando é a lixa 220, ela é uma lixa pra fazer acabamento em madeira E aí você vai lixar toda a parte da caixa que for aparecer Eu digo que for aparecer porque tem algumas partes que vão estar em contato com outras caixas Então essa parte que não aparece, não precisa lixar Ela solta um pozinho, então é bom você passar um pano úmido ou seco Se for passar úmido é bem pouquinho úmido, tá? Não encharca o pano não, é só pra tirar mesmo esse pozinho E aí eu resolvi usar a cola de madeira pra colar uma caixa na outra Se você não tiver a cola de madeira, você pode até usar aquela cola branca de papel Mas eu recomendo que seja cola de madeira porque é uma cola própria pra isso mesmo Pra colar a madeira na outra Então eu passei bastante cola ali Encaixei uma caixa na outra E aí eu vim com o prego E preguei pra ficar bem firme É interessante você ter essa preocupação de deixar ela firme Pra depois a sua prateleira não desmontar Então aí eu botei um prego só Você vê que tá bambu Porque não dá pra ter um prego só Tanto que ali nas outras, se você ver, olha como eu tava fazendo Eu coloquei três pregos no fundo E dois pregos na parte mais de fora da caixa, tá? Que é pra ficar bem preso Ainda mais com a cola e o prego E aí eu usei a tinta branca Latex PVA Pra fazer a base da prateleira Pra ela ter uma cor clara e uniforme por toda ela Eu passei na verdade só na parte de cima Aquela parte onde vai ficar pra frente, né? E o restante da caixa eu deixei ela cru, né? Do jeito que ela tá mesmo E aí eu lixei mais uma vez E tirei o pó E eu vim com a tinta acrílica brilhante Pode ser a fosca também Mas eu coloquei a acrílica justamente Pros símbolos ficarem com uma textura, né? Brilhosa e tal E essa tinta é mais chatinha pra pintar Você pode ver que ela mancha bastante Mas aí você pode deixar secar E passar quantas camadas forem necessárias No molde, você vai imprimir do jeito que eu deixei no blog Mas você vai ter que usar o molde ao contrário Como eu tô mostrando aí Aí você deve tá se perguntando, né? Como assim, Rafa? Usar o contrário? Mas é aí que eu te explico Eu usei esse papel contact transparente Pra tirar o molde Só que eu vou colocar ele pro lado ao contrário, né? O lado do plástico pra baixo E no molde eu passei cola Cola branca mesmo de papel Por cima do molde Porque eu vou usar o molde do lado ao contrário Porque assim, quando você recortar E for virar o molde Ele vai tá do lado certo Então passa cola Bastante cola pra ele não sair do lugar Em todos os pedaços E aí você vira ao contrário E posiciona ali No papel contact Você vai colar Não no plástico No papel do lado ao contrário E o molde também Do lado ao contrário Aí como eu tô mostrando E aí é só você esticar bem Deixar ele bem presinho ali E deixar secar, tá? Não corta com a cola molhada não Senão pode dar errado O papel vai ficar muito mole Então espera secar Aí depois você corta Olha, colocando ali contra a luz Dá pra ver o contorno E dá pra ver como que fica ao contrário E pra frente Porque senão Se você cortar errado Na hora que você for colocar na caixa O símbolo vai ficar pro lado ao contrário O lado que não deveria E aí depois de seco É só você recortar Seguiando ali pela marcação do desenho É bem simples Porque contra a luz dá pra ver E ele vai ficar dessa forma Então é só você tirar O pedacinho do plástico Separar o papel Do plástico Do papel contact E aí posicionar Onde você quer Deixar o desenho Eu optei por deixar Os desenhos As imagens E as letras Também Da série Centralizadas em cada caixa Então eu tive essa preocupação De posicionar no meio Mas se você quiser Deixar na ponta Aí fica a seu critério Eu colei ali O plástico de volta No papel Só pra eu poder ter Mais firmeza Na hora de colar Porque Ele fica Colante E você tentando Botar ele Grudando no seu dedo Então Eu usei o papel Ali por baixo Só pra dar uma segurança Mesmo na hora de colar E aí eu fui tirando Em partes E fui ajeitando Pra evitar Que ficasse enrugado Estragasse O formato Desse corte Que eu fiz E fui colando Aos poucos E fui ajeitando Até ele ficar Todo coberto Bem preso Esse plástico Ele não tem Muita aderência No MDF Então é importante Que você aperte bem Pra ele ficar bem preso Pra na hora da pintura Não estragar Tá? Então é isso É só você apertar E posicionar ali E só cola Quando a tinta estiver seca Claro, né? Tinta preta seca Aí você cola E aí ficou dessa forma Olha, eu fiz a mesma coisa Com todos eles O mais difícil Pra recortar São os dragões Porque tem muita curva Mas se você fizer Com paciência Dá pra cortar Agora a parte mais chatinha É arrumar Essas espadas Elas são espadas De petisco Que você pode procurar Em casas de festa É... Tem colorida E tem prateada Assim Essa prateada Meu pai trouxe pra mim Quando ele viajou Pra São Paulo Mas eu não sei dizer A loja que ele trouxe Já tem bastante tempo Eu guardei Porque eu não sabia O que ia fazer com elas E elas tem a parte De baixo ali Onde segura Diferente Olha, uma é curvada E a outra mais retinha Mas você pode usar A espadinha Que você conseguir achar Se você não achar As minhas Eu comprei No Mercado Livre E aí eu vou deixar O link aqui embaixo De onde eu comprei Na época Eu comprei por R$17 Só que agora Acho que já tá R$23 E pouquinho Aí você vê Tá? Pra fazer ela ficar tortinha Como eu faço? Eu passo um pouquinho Do fogo Desse calor do fogo Na espada Pode ser uma vela Um isqueiro Porque na verdade O material dessa espadinha É um plástico Né? Então com o calor Ele derrete É fácil de entortar Aí você vai testando Colocando ali na quina Que você quer Que fique viradinho E se não tiver bom Você pode passar Mais um pouquinho Do fogo É só interessante Você não passar demais Porque senão A espada não vai aguentar Ela vai se partir E isso é interessante De você entortar Ela assim Porque aí você não precisa Quebrar a espada Pra ir colocando ela Você pode colocar ela De forma inteira Só que tortinha Você não precisa Quebrar Sabe? E aí é só você ir Fazendo isso Em todas as esquinas E colar com Cola quente A parte que você Não precisar dobrar Você obviamente Vai colar ela inteira Sabe? A parte da frente Que não precisa Né? Que ela fique dobradinha E aí você vai colando Respeitando sempre O plástico Porque esse plástico Do papel contact Você não pode Colar nada Por cima dele Porque depois Você vai precisar Tirar E aí se você Colar alguma coisa Por cima desse plástico Depois não vai ter Como tirar ele Então você vai Colando as espadinhas Sempre respeitando O espaço ali Da caixa Colando em volta Do símbolo Em volta do plástico O meu objetivo Era fazer com que Ficasse tudo Coberto Pela espada Não ficasse espaço Nenhum de caixa Então a parte da frente Eu fui colando Uma espada Por cima da outra Até Só que depois Eu vi que não ia dar Pra não ter espaço Porque sempre Ficam os buraquinhos Assim Aparecendo embaixo Da caixa Mas eu tentei Colar o máximo De espada Que eu pude E também Não dava pra colar Muito Senão ia fazendo Volume Então A espada Ia ficar muito alta E o símbolo Ia ficar meio que Lá dentro Mais fundo Então eu fui colando Tanto que eu achei Que ia ficar legal E ficou dessa forma A princípio Parece que vai ficar Estranho Assim Porque tá muito colorido Não tem nada a ver Com Game of Thrones Mas depois Fica legal sim Então a parte da frente Tá uma sobreposta A outra E na parte Da lateral E a parte de cima Eu não me preocupei Tanto Em colar uma Por cima da outra Em cima Principalmente Porque Tinha que ficar Mais ou menos Nivelado Porque se eu fosse Colocar itens Em cima da prateleira Ele ia ficar Bambu Sabe Por ter alturas Diferentes Então na parte de cima Eu me preocupei Apenas em deixar Uma espada Né Em cada lugar Sem botar nada Por cima E aí Na letra O De Game of Thrones Nas duas letras Os Tem Três risquinhos E pra fazer isso Eu usei Essa fita Que eu tô mostrando Pra vocês Que ela é Na verdade Uma fita De decorar A unha Ela é bem fininha E aí Eu colei Três em cada O Mas se você Não tiver Essa fita Você pode Pegar uma fita Durex Mesmo Ou até Do próprio Papel contact E cortar E cortar Em tirinhas Bem fininhas E colar Lá Na tinta Eu usei Essa colorjet De uso Geral Na cor Alumínio Tá O número ali Referência 1602 E pintei Toda a caixa E aí Mais uma vez Eu digo Se certifica De que o plástico Tá bem colado Na caixa Se nessa hora Que você pintar O plástico Por um acaso Tiver um pouquinho Levantado A tinta vai entrar Por baixo dele E aí Vai manchar o desenho Por baixo Entendeu Então ele vai ficar Sem forma E O jeito que você Pinta É muito importante Pra tinta Não escorrer Você tem que dar Leves Como eu diria Borrifadas Da tinta Você não tem que apertar Ela assim Direto Porque senão Dá muito acúmulo De tinta E aí pode escorrer Então vai com calma Se for necessário Passa outra camada Depois que secar E aí você vai vendo Como que vai ficando E aí é só você Pintar Até cobrir Tudo E esperar secar Aí não tem muito Mistério E aí depois que tiver seco É só você puxar O plástico E olha só Que incrível O desenho Fica ali certinho E pra você pendurar É bem simples É só você fazer furos Na parede Com a furadeira Botar a bucha E botar o parafuso Esse parafuso Perceba que ele tem Que ficar bem pra fora Ele tá aí Uns 7 centímetros Pra fora E fora o que já tem Pra dentro da parede Então ele tem que ter Pelo menos Uns 10 centímetros Daí pra cima Tá E pra esse tamanho De prateleira Eu fiz 4 furos Pra 4 parafusos E ficou bem firme ali Se você quiser Você pode botar menos Mas eu não recomendo E se botar mais Também você vai furar A parede sem necessidade Tá bom? Então eu espero muito Que você tenha gostado Esse vídeo Se inscreva Se você não é inscrito E clique em gostei Se você gostou E não se esqueça De usar a hashtag Aprendi com a Rafaela Aranzati Lá no Instagram Pra eu poder ver O que você tá fazendo também Tá bom? Então é isso Beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho